Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase dois mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Amados, nós vamos dar continuidade então, né? Na página 29, aí eu não sei se vocês estão com o livro aí, ó. Página 29, vou aqui, ó. 29, isso, que coisa boa. Página 29. A gente falou na aula passada sobre a morte por crucificação de Cristo, né? A importância, o fato de Jesus ter morrido na cruz, é porque lá no Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, né? Havia já essa construção, por assim dizer, de entendimento que aqueles que eram considerados malditos de Deus, né? Que tinham pecado, assim, muito grave, eles eram pendurados na cruz, eles eram mortos por crucificação. Então, isso era a pior morte que havia e eles, então, consideravam que seriam malditos de Deus aqueles que, assim, morressem. E Jesus assume o lugar do ser humano, Jesus, ele leva os nossos pecados, né? Então, a morte de cruz representa isso, né? A substituição do pecador. Então, Jesus, ele nos substitui. Porque aquela cruz era pra cada um de nós, cada um dos seres humanos. Todos nós merecíamos morrer, né? E Jesus, que não merecia morrer, ele assume o nosso lugar, paga, espia a pena, que a gente fala, né? É o preço pago, então, ele quita aquela dívida que havia entre nós, seres humanos pecadores, que ofendemos um Deus santo e eterno, né? E aí, isso tudo é resolvido. Jesus, então, satisfaz a justiça de Deus, né? Atende o padrão da santidade de Deus. Nele não há absolutamente nenhum pecado, de forma alguma. Jesus é o único ser humano na existência da humanidade que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, como nenhum outro antes e nem muito menos depois dele, né? Não haverá. Porque todos os seres humanos, sem exceção, mesmo os grandes homens de Deus que são listados na história, biblicamente e extra-biblicamente, né? São pecadores. Então, é natureza humana. Então, Jesus, ele nos salva não só por causa dos nossos pecados, mas ele nos... É necessário nós sermos salvos por conta de uma natureza pecaminosa. Não é só o fato de uma prática. É o fato de uma natureza. E aí, tanto é que, quando nós nascemos de novo, até a palavra já fala, né? Nós recebemos uma nova natureza, né? Foi necessário nos dar uma nova natureza, pra que a gente pudesse, então, se relacionar com Deus. A partir do sangue de Cristo, a partir dessa obra vicária, substitutiva. Isso é a mensagem básica, é a mensagem principal, amados, do evangelho, tá certo? Mensagem essa, que Paulo disse que os sábios deste mundo, os inquiridores, os filósofos, os sabichões, os intelectuais, os acadêmicos, eles acham que é uma loucura, que isso não faz sentido, né? E aqui eles são religiosos também, Paulo vai dizer, né? Pra eles isso é escândalo, como assim? Então, o ser humano não precisou fazer nada pra ser salvo? Então, olha que coisa curiosa. Isso tá em 1 Coríntios capítulo 1, né? Paulo diz, olha, a mensagem que nós pregamos é a mensagem da cruz, é Cristo, que é loucura para os gregos e é escândalo para os judeus. Ou seja, a representação dos intelectuais e dos religiosos. Loucura pra um, escândalo pra outro. Então, a mensagem do Evangelho é simples, é essa, é a que salva. Não é, irmãos? E com essa mensagem, a igreja avançou, império adentro, história adentro, anunciando a salvação em Cristo, somente em Cristo, por meio de Cristo, para a glória de Cristo. Então, nessa mensagem, é que Deus vem salvando a humanidade, né? Desde sempre, e a gente vai enfatizar essa necessidade de continuação. É isso que nós devemos continuar pregando. O sacrifício de Cristo. Não há mensagem mais importante. A Bíblia, ela tem vários ensinamentos. E eles todos são pertinentes, né? Eu digo, inclusive, das doutrinas, né? Da questão mesmo dos apóstolos que vieram ensinando. O próprio apóstolo Paulo, como eu falei, falou de Jesus. Ele vem ensinando acerca da graça de Deus, da condição do ser humano como pecador, né? A própria salvação, a eternidade, enfim. A santificação. Uma série de ensinamentos. Mas todos esses ensinamentos, eles devem orbitar. Eles devem girar em torno de Cristo. Tudo tem que derivar de Cristo. E não só isso. Todos os ensinamentos devem levar as pessoas a se relacionarem com Cristo. Isso é o resumo, Márcio. Do evangelho, do que Deus quer. Eu posso falar isso, e eu falo isso sem medo de errar. Porque às vezes a gente ensina alguma coisa, fala alguma coisa, e a gente fala, ó... Talvez, quem sabe. Não é bem assim. A gente é ser humano que está buscando. Estou falando ser humano. Convertido. Bem-intencionado. Dedicado. Honesto. Sincero. Nós somos passivos de falha. Agora, se tem uma mensagem que eu acredito que não tem como errar, é essa que eu estou falando aqui. De Jesus. Essa mensagem da salvação. Essa mensagem graciosa, né? Que o homem é pecador e precisa de um salvador. Ele é Jesus. Eu acho que isso aqui ninguém erra. Não tem como errar. É uma mensagem tão clara que um novo convertido pode repassar isso. De uma forma assertiva. Que uma criança, um adolescentezinho, ele pode compreender e ele pode também pregar sobre isso. Então, a mensagem da salvação, na verdade, ela é muito simples e ela é acessível a todo mundo. O que é complicado, muitas vezes, são as doutrinas, os conceitos e etc e tal. Mas essa é a mensagem, queridos, tá? Nós devemos nos apoiar nela e pregá-la. Enfim, só fazendo essa breve recapitulação, a gente vai na página 29, lá embaixo, que está escrito assim, aparência no céu. Está falando, claro, de Jesus, né? Qual é a aparência de Jesus lá no céu? E é interessante, quando a gente começa o livro de Apocalipse, no capítulo 1, a gente vê que Jesus, assim, está bem estranho, né? Está bem esquisito. Uma carona de um sol, um cabelão branco, assim, como uma lã, né? Alva. Os olhos, assim, chamam de fogo. Da boca saindo uma espada afiada, tal. Toda aquela... Nossa, Jesus é desse jeito. Não é. Aqui são símbolos, né? São representações que trazem características de Jesus, né? Então, o sol como... O rosto como o sol meio-dia, aquele rosto incandescente, né? Brilhante, que não pode fitar os olhos, porque você fica olhando para o sol, você fica literalmente cego, né? Então, num dia de sol mesmo, assim, você fixar os olhos nele, prejudica os olhos e é arriscado ficar cego mesmo. Então, é muito brilho, né? Olhos como chama de fogo, um olhar penetrante, tal. Então, tem essas representações. Mas, tem um texto aqui, em Apocalipse, capítulo 5, verso 6, que está aqui no nosso livro, e eu gostaria de estar lendo com vocês, né? Que diz assim, ó. Lá na página 29, aparência no céu, Apocalipse 5, 6. Nisto vi, entre o trono e os quatro seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados a toda a terra, pela eternidade. Jesus irá, desculpa, toda a terra, ponto final, né? Pela eternidade, Jesus irá levar as marcas da crucificação. Esse é um ponto aqui que eu quero destacar. Então, o Apocalipse 5, 6, ele sugere que ele, né? Jesus, no caso, aparece no céu com as marcas do cordeiro. Olha só. Como havido sido morto, dependendo da versão, pode estar assim, com aparência que foi imolado, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Aquele que foi morto, né? Está com a aparência da crucificação ali, as marcas em si. Então, o texto sugere isso, que a aparência de que no céu, na eternidade, Jesus, de alguma maneira, carrega em si, visivelmente, as marcas da crucificação. Então, esse texto aqui, porque quando, no capítulo 5, na narrativa, né? Quando o João, ele pergunta quem é digno de abrir o livro, desatar seus sete selos, e responde para ele, ninguém é, ele chora muito e tal, aí, um ser celestial lá, não me lembro se é um anjo, uma outra espécie de outro ser celestial, ele diz assim, não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá. É interessante que nessa ótica celestial, eterna, Jesus, ele foi narrado ali como o leão da tribo de Judá, mas quando João vê, olha para ele, a aparência é outra, né? Então, a gente percebe que, de fato, são representações. Mas olha que coisa curiosa, como na eternidade, no céu, nessa ocasião, ele é mostrado como o leão e quando João vê, é um cordeiro, né? Justamente para comunicar essa ideia de que Jesus, ele carrega em si a humanidade, ele carrega em si, ele representa essa humanidade que ele resgata, né? E as marcas, a evidência, o sinal foi, de fato, no seu corpo, ele ter levado, mesmo no corpo glorioso, de alguma maneira, ele mostra isso, pelo menos no livro de Apocalipse, né? Se, de fato, na eternidade chegar lá, será assim, nós não sabemos, mas é bem possível que seja, né? É a opinião de alguns teólogos respeitados, considerados, ele diz que é possível, sim, que essas marcas estejam nele. Então, a gente pega um texto lá de Zacarias, acho que capítulo 13, versículo 7, alguma coisa assim, acabei não anotando aqui, mas me veio aqui a memória, tá? Então, Zacarias, capítulo de número 13, versículo de número 6, não é 7, não, 6. Então, Zacarias 13 e 6. É bem interessante, amados, nesse texto, claro que é um texto não se referindo diretamente a Jesus, tá? Não é um texto falando que era Jesus, mas é um texto que alguns, eles exemplificam, eles dizem que isso, de alguma maneira, aponta para Jesus, né? Então, é indiretamente o texto, como muitos do Antigo Testamento, né? Falam de personagens ali, da atualidade, como, por exemplo, Davi. E quantas vezes é pego a vida de Davi, as ocasiões da vida de Davi, falas de Davi, e isso é projetado, isso é remetido a Cristo, né? Fora outros tantos. Então, é nesse pensamento que acredita-se também que esse versículo 6, do capítulo 13, Zacarias, pode se referir a Jesus, quando Jesus, preste atenção aqui para a gente entender, quando Jesus for socorrer os judeus, lá no final da história humana, que estarão cercados por nações inimigas, né? De uma grande perseguição, estarão acuados os judeus, e aí Jesus vem pessoalmente para socorrê-los. Isso, né? A grande maioria entende que isso é literal. Isso aí é o período, no final da grande tribulação, Jesus vem para socorrer os judeus, porque eles não têm como se defender, mas Jesus vem, socorre-os, destrói lá o anticristo, o falso profeta, aquela coisa toda, desce no monte das oliveiras, ou esse monte se fende em dois, e Jesus, o Isaías, capítulo 63, 64, 65, vai narrando essas questões, né? E diz que Jesus tem uma veste salpicada de sangue e tal, então textos vão se completando, Apocalipse, Zacarias, Isaías, vai construindo aí todo esse cenário. E aí Jesus vem e os judeus perguntam para ele, Senhor, que feridas, ó, se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos, né? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Então alguns acreditam que lá no final da história humana, na grande tribulação, os judeus verão Jesus, né, machucado, com marcas da crucificação, e vão perguntar ao Senhor, mas que feridas são essas nas tuas mãos? E ele vai falar, essas foram as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Aí eles, os judeus, reconhecerão que, de fato, eles crucificaram Jesus, e aí o adorarão, né, se prostrarão lá, enfim, essa cena aí que será muito linda, né? Enfim, amados, a questão é essa aqui, a sua aparência no céu, né? Jesus glorioso, de fato é Deus, mas se carrega em si, de alguma maneira, o aspecto humano. Alguns entendem, não é heresia não, tá? Não é opinião só minha, e não é também de pessoas desacreditadas. Como eu disse, é opinião de alguns teólogos aí respeitados e reconhecidos na história, né? Eles dizem o seguinte, que Jesus, ele decidiu, tá? Então, é uma autodecisão. Ele se limita, uma autolimitação no sentido que ele carrega, é um mistério. Como na Terra era um mistério que Jesus tinha um corpo humano e nunca deixou de ser Deus, né, alguns entendem que isso foi levado para o céu, ou seja, essa dupla natureza em Cristo permanece na eternidade, né? Ou seja, ele é Deus, nunca deixou de ser, só que no céu glorificado, né? Sem essas limitações da humanidade que ele tinha aqui, mas ele carrega também a humanidade no céu. Por quê? Porque também nós, na eternidade, não deixaremos de ser seres humanos, só que seremos seres humanos completamente resgatados, restaurados, né, planificados. Teremos aí o nosso corpo glorioso, a semelhança que é o corpo de Cristo. Isso aí a Bíblia nos ensina, Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15, de uma forma muito clara, não tenho dúvida. Então, alguns, eles concluem isso, que Jesus, ele continua com essa dupla natureza e com o aspecto humano na eternidade, né? Mas é claro, o humano perfeito, como foi na terra, no céu, muito mais, porque lá ele manifesta a sua glória completa. Enfim, amados, isso é muito interessante para a gente entender que é a partir de Jesus que nós continuaremos sendo seres humanos, só que perfeitos na eternidade. E ele é o modelo, sempre foi, referência sempre será, tá? Então, sempre Jesus, ele representará o próprio Deus, porque de fato ele é, e ele também dará para nós a referência de como um ser humano deve ser, fez isso na terra e possivelmente no céu, isso continuará, né? Ainda aqui na página 29, lá embaixo, no último parágrafo, diz assim, Em João 21, 12, é declarado que nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem é esse tu? Sabendo que era o Senhor, é possível que seu corpo ressurreto continuasse a ter as marcas do seu espancamento. O autor está falando aqui na terra, tá? O corpo da sua glorificação será da sua humilhação. Nós estamos preparados para encontrar com ele o que nós estamos fazendo com o que ele nos tem dado. Hoje, ele nos encoraja a considerar o curso da cruz e a aplicar em nossas vidas, nossas próprias vidas. E é aqui que eu quero continuar, que eu acho importantíssimo a gente não só entender essas questões teóricas, né? Jesus, a sua natureza, missão e obra, como a gente tem estudado até aqui. Tá, tudo bem, entendemos isso aqui, glória a Deus, isso nos edifica, porque nos traz segurança de quem é Jesus, o que ele fez por nós, o que a Bíblia declara a respeito dele. Não é o que muitos dizem, que foi um líder, apenas um líder, ou um líder importante na história, um profeta reconhecido na história pelos judeus, pelos árabes, pelos católicos, enfim, não é só essa figura histórica, não, é o próprio Deus. Tudo bem, tudo isso aí é excelente, é necessário, é importante nós sabermos, isso deve refletir, agora, que é o que a gente vai tratar na página 30, na nossa vida, amados, tá certo? Então essa compreensão não fica só na compreensão, precisa descer no íntimo de cada um de nós para que a gente agora, reconhecendo isso, porque é assim, se a gente declara, tu és Deus de fato, tu és Senhor, tu és meu Salvador, então implica que eu devo a Jesus a minha própria vida, não só isso, eu devo obediência e restrita a Ele, que a gente chama de discipulado. É por isso que a gente vai colocar aqui, seguindo a Jesus Cristo, tá? Viver e morrer por Cristo. Eu quero pegar Gálatas capítulo 2, verso 20, extrair esse texto, essa fala de Paulo, do apóstolo Paulo, para que a gente entenda, porque assim, amados, a nossa profissão de fé, a nossa declaração de quem nós somos, ou seja, discípulos de Cristo, isso deve implicar em uma vida que seja uma vida que reflita isso, ou seja, que nós amamos a Jesus, que nós devemos nossa vida a Ele, que Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador. E como nós vamos mostrar isso? Pelas palavras? Apenas pela confissão? Não. Também, né? Jesus disse, tem que confessar diante dos homens. Mas não é só a confissão pública, não é só a declaração em si, é a própria vida e é a maior evidência que nós, de fato, somos seguidores de Cristo. Se buscamos sedentamente, com todas as nossas falhas, limitações, pecados e tudo mais. Mas sim, nós é visto, mesmo pelos pecadores, uma honestidade, uma sinceridade de que nós amamos esse Cristo. Que nós estamos dispostos, de fato, a estar dedicando a nossa vida, como os nossos irmãos fizeram, até mesmo morrendo por causa de Cristo. Agora aqui, o Gálatas 2,20, Paulo vai dizer o seguinte, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim mesmo. Então, olha as palavras profundas. A vida que agora eu vivo, não sou eu mais que vivo, é o Cristo que em mim vive. E como Cristo que em mim vive, agora me faz viver na fé dele, na fé de Cristo, ou seja, vivendo como ele viveu, imitando-o. Amados, é interessante que o Evangelho se diferencia de qualquer proposta religiosa, em muitos aspectos, mas principalmente em mim, que é assim, nós não temos, nós não somos uma religião de sacerdote, nós não devemos, obediência irrestrita a líderes, nós não somos idólatras, a gente não tem assim, um superior, um que está acima de todos, não amados. entendemos que temos funções distintas, dons distintos, nos respeitamos mutuamente, consideramos uns aos outros, nos dons que Deus deu, oramos uns pelos outros, mas nós, sem exceção, devemos estar dando a obediência irrestrita a Jesus, a Cristo. Então, isso é interessante a gente entender, porque seguimos a Jesus e obedecemos aqueles que, de alguma maneira, foram por Deus, constituídos sobre nós, num sentido de liderança, porque essa é a estrutura que nós vivemos, mas não tem como fugir disso. Ninguém é autônomo para dar conta da sua vida. Não, eu me basto. Eu tenho nove dons e eu dou conta aqui, de me servir. Eu oro por mim mesmo, eu me consagro, eu me abençoo. Eu vi um dia um irmão expulsando o demônio dele mesmo. Eu fiquei impressionado com aquele negócio. Falei, uxa, como que é esse negócio? Ele sai, sai. Eu falei, está expulsando dele mesmo. Brincadeira da parte, mas eu vi mesmo, é verdade, não estou inventando não. Mas é, isso aqui é uma doidura do cidadão lá. Mas, brincadeira da parte, a questão é, nós seguimos a Jesus. E o discipulado, é isso, é seguir Jesus. E o discipulado, ele é indispensável. Não há possibilidade de servir a Deus, não há possibilidade de ser salvo, se não seguimos Jesus, amados. Isso é muito sério. E o seguir Jesus, não é apenas fazer parte de uma igreja local. O seguir a Jesus, não é apenas ter alguns rituais cumpridos, ou algumas cerimônias, como o batismo, ceia, e essas coisas, né? Deu uma travada aí, é isso? Travou, mas voltou. Agora voltou, né? Vou tomar uma aguinha aqui, aproveitar, molhar as palavras. Vamos lá. Então, já que voltou, ótimo. Então, a gente não tem essa, isso como garantia, né? De que a gente está sendo salvo, que nós somos salvos. Não, se seguimos Cristo. E tem uns textos aqui, o Lucas 9, 23. Para mim, esse é um dos melhores textos que nós temos, né? Lucas 9, 23, que diz assim, seguia, desculpa, em seguida dizia a todos, Jesus no caso, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, olha que coisa interessante, só Lucas que traz essa expressão completa, tá? Se a gente pega Marcos, se a gente pega Mateus, não vai estar a cada dia, vai estar assim, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, né? E siga-me. Só Lucas acrescenta, negue-se a si mesmo todo dia, ou todos os dias, tá? Para mostrar justamente essa questão de que é uma vida diária, né? É uma decisão diária, é uma perseverança todos os dias, né? Até o final dos séculos, assim, ou até o final da nossa vida. Mas a questão é, três coisas imprescindíveis, isso quer dizer que? Imprescindível quer dizer sem a qual, né? Se a gente fosse usar aqui o termo acadêmico, né? Sinequanon, né? Condition sinequanon é que usam na academia, né? Condição sem a qual não. Então, qual é a condição sem a qual não podemos, ou para podermos, ser um discípulo de Cristo? Primeira coisa, negar a si mesmo. Então, o Evangelho, ele destrona, né? Nós, do governo da nossa vida. Quem é intronizado, a gente canta esses negócios, né? Quem é intronizado em nossa vida é o Cristo. É o que Paulo disse, eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. Eu não tomo mais as minhas decisões e não tenho mais o projeto de vida que tinha antes de Cristo. Eu preciso agora entender quais os projetos que Deus tem para a minha vida, né? No individual e dentro do coletivo e na história que eu estou vivendo, dentro do tempo que eu estou. O que Deus, particularmente, está me chamando para fazer. Nem todos estão sendo chamados para fazer as mesmas coisas. Todos são chamados para seguir a Cristo, mas cada um na sua vocação, na realidade, no dom, etc e tal. Mas a questão é seguir a Cristo. E o que é seguir a Cristo? Primeira coisa, negar a mim mesmo. Então, o meu projeto tem uma série de mensagens, amados, Infelizmente, o Caio Fábio não pode ser recomendado em tudo, na minha opinião, em tudo que ele fala hoje, mas já ensinou por algumas décadas coisas excelentes sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre o Reino de Deus. E a gente não deve jogar na lata do lixo, né? Não é porque, de repente, a pessoa está aí meio, na minha opinião, como eu disse, meio equivocado, ou bastante equivocado, mas, se vocês quiserem, se vocês me lembrarem, eu jogo lá no grupo, tá? O link. Seguir a Jesus, o projeto mais fascinante da vida. Esse é o título. É uma série lá, acho que de 8, 9, 10, 12 vídeos, alguma coisa assim. É uma série de estudo mesmo, mas só nesse texto aqui, tá? Seguir a Jesus, é o projeto mais fascinante de vida. E ele mostra, né? Todas essas questões aqui nesses textos que a gente está lendo. Enfim, mas a primeira coisa, negar a si mesmo. Tomar a cada dia a sua cruz. Para ser entendido o que Jesus queria dizer, como tomar a cada dia a sua cruz, a gente precisa entender, naquele tempo, o que significava tomar a cruz. Uma pessoa que tomava a cruz. Bom, a pessoa que tomava a cruz era após ela ser condenada, né? Então, ela era condenada à morte. Então, olha só. Condenada à morte, qual era o passo seguinte? Pegar a cruz. E ir para onde? Para a execução, para a morte. É simples assim, amado. Tá? A figura que Jesus usa é exatamente essa. Então, tomar a cada dia a sua cruz é morrer a cada dia, né? Ou seja, foi crucificado. Olha como Paulo, ele vem aqui confirmando. Já estou crucificado com Cristo. Não é o que ele diz no Gálatas 2, 20? Já estou crucificado com Cristo. Vivo, mas não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, Jesus disse, renuncia a si mesmo. O projeto de vida já não é mais os teus projetos. É preciso buscar de Deus, diariamente, a condução da nossa vida, né? Aquilo que a gente deve investir a vida, o tempo, as energias, as habilidades, as oportunidades, os recursos sejam eles financeiros, intelectuais, espirituais, os bons, enfim, tudo canalizado para o reino de Deus, amados. Nós vivemos a nossa vida enquanto vivemos aqui, mas nesse propósito. Então, nós temos um propósito de vida quando fomos alcançados pelo evangelho. vivermos para a glória de Deus, expressando o reino de Deus, dando testemunho de Jesus de diversas formas, de uma forma multifacetada. Eu posso ser um gari, eu posso ser um controlador de acesso, eu posso ser um garçom, eu posso ser quem for na minha atividade social, mas em tudo isso, eu devo ter essa postura e esse propósito de ser um agente, um sinalizador, um representante do reino de Deus, um pequeno Cristo, que é o cristão, não é? O cristianos, que era chamado lá nos tempos do Império Romano, aquele parecido com o Cristo. Não tinha os herodianos? Quem eram os herodianos? Eram os caras que se identificavam e seguiam Herodes. Então, você tinha lá os herodianos, aqueles que sejam dos outros, mas o termo é o mesmo. Então, você tinha os herodianos, você tinha os cristianos. E os cristianos eram os que se identificavam e os que seguiam Jesus como os herodianos. E tanto é que os discípulos, lá em Atos 11, 26, pela primeira vez, foram chamados de cristianos. Os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos ou cristãos de discípulos. Vocês lembram desse texto ou não? E agora? Coloquei dúvida na cabeça de vocês. E por que eu coloquei dúvida na cabeça de vocês? Porque eu mesmo estou com dúvida. Eu misturei tudo. Vamos ver aqui. 11, 26. Aqui não tem essa, não. O professor também erra e fica todo atrapalhado, às vezes. É isso mesmo. Quando eu falei a primeira coisa, era isso mesmo. Depois que eu que me duvidei aqui e coloquei dúvida na cabeça de vocês. Atos 11, 26. Isso sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Então, eles eram conhecidos e chamados de discípulos, aqueles que seguem Jesus. Mas aqui, especificamente, deram o nome de cristãos, cristianos, parecidos com Cristo. Olha que coisa interessante, amados. Então, eles estavam tomando a cada dia a sua cruz, ou seja, morrendo para essa velha natureza. E morrendo para essa velha natureza, eles estavam, na verdade, tendo mais vida. É o paradoxo da fé. É o que Jesus disse em João capítulo de número... Agora, 12, né? João 12. Vamos lá, que hoje eu estou ruim aqui de referência. Mas é isso mesmo. Quando alguns gregos vão até Jesus desejando vê-lo e tudo mais. João capítulo 12, versos 24 e 25. Jesus diz assim, ó. Na verdade, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então, olha o que Jesus usa. O paradoxo. Na morte que está a vida. Na morte da semente tem a vida da árvore. Na morte da velha natureza é que tem a vida do discipulado. Quem ama a sua vida, né? A sua vida, não a vida em si. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas quem ama o seu projeto de vida. Quem ama aquilo que ele pretende viver à parte de Deus. Vai perder. Aí ele usa uma palavra aqui. Olha só. Isso aqui a gente, às vezes, não entende muito bem, né? Quem neste mundo aborrece sua vida. Aborrece aqui não é odiar. Ah, eu odeio minha vida. Eu me odeio. Aí que está a salvação, não. O aborrecer aqui, no contexto cultural, é amar menos. Então, Jacó amava Raquel e aborrecia Lia. não é que ele maltratava, não é que ele judiava dela, não é que odiava e ofendia, não. Quando diz aborrecia Lia, que amava menos do que Raquel. Raquel ele amava mais. Então, esse termo aborrecer não é odiar, né? Aborrecer no sentido de amar menos. Então, quem eu amo mais? E mais do que tudo. E do que a minha própria vida. Eu amo Cristo. E nesse amor sacrificial, de renúncia, é onde eu ganho a minha vida, onde eu acho a minha vida, onde eu vou me salvando, ou sendo salvo, né? Melhor dizendo, né? Para não confundir as coisas. Mas em Cristo Jesus. Então, ó, negar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e seguir Jesus. Tem pessoas que querem seguir Jesus sem passar pela renúncia, pela morte, melhor dizendo, e pela renúncia, amados. Não há como seguir Jesus sem passar por esses processos anteriores. Então, negar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e seguir Jesus. É por isso que eu disse, não tem como ser salvo, ser discípulo de Cristo e querer seguir Jesus sem primeiro negar a si mesmo que não é possível. Simplesmente não dá. Jesus disse, não tem condição. Pronto. Então, queridos, é nesse ponto aqui que é importantíssimo, né? a gente entender por quê. A proposta de Jesus, ela é exatamente essa, né? Que as pessoas... Aliás, a gente viu aos montes isso acontecendo no ministério de Jesus. Quando Jesus dizia para um, ó, vem, segue-me. Ah, não, Senhor, primeiro deixa eu despedir lá da casa do meu pai. Não, não. Não, Senhor, deixa eu fazer isso aqui primeiro. Não. Ele falou, não. Quer me seguir? Segue. quem não deixar tudo para trás e não me seguir não é apto para o reino de Deus, né? Outras palavras, mas o sentido é esse aqui. E hoje, infelizmente, não é hoje, né? Apenas. Isso aí sempre existiu. Mas parece que hoje está algo mais gritante. Que as pessoas pensam que há possibilidade de ser discípulo de Cristo e não segui-lo. Ser discípulo de Cristo e professá-lo. no começo da aula eu falei isso, né? Não é questão de professar. Não é questão de falar. Não é questão de declarar. É a questão da vida. E não é apenas um comportamento religioso. Não são apenas rituais. Tudo isso aqui. Eu comecei a aula falando isso. É uma natureza assumida. Né? É uma vida. É um projeto de vida que agora é redesenhado segundo os ensinos de Jesus. Segundo a vida de Jesus. Ele mesmo fez muitas coisas e ele disse assim após fazer. Ó, dei o exemplo pra vocês. Vão lá e façam da mesma maneira. Ponto final. Seja perdoar, seja servir, seja amar, seja fazer o que for. Ele foi fazendo e foi exemplificando e foi falando façam isso. Vocês serão salvos se fizerem isso, se suportarem isso, se assumirem isso. Então assim, a gente percebe que a cristologia, esse estudo, a doutrina de Cristo, ela não só é uma questão conceitual de entender as verdades a respeito da natureza de Cristo, da obra de Cristo ou da missão de Cristo. Mas estudar como nós que nos declaramos discípulos de Cristo devemos viver. Devemos ser. Porque assim, amados, o projeto nosso de vida ou da igreja não é emergente político, não é conquistar o mundo, não é desfrutar de tudo que essa terra pode dar. essas coisas necessariamente para o indivíduo cristão não está errado por si só. Aí vai depender de uma série de questões. Mas eu estou falando que Jesus nos chama de fato para segui-lo. Jesus nos chama para imitá-lo. Jesus nos chama para assumir a sua natureza. São seres humanos recriados em Cristo. É isso que a gente precisa entender. Nós somos recriados em Cristo. Jesus várias vezes o apóstolo Paulo até o apóstolo Pedro também. Não lembro se João usa esses sistemas mas pelo menos agora Paulo e Pedro eu sei que usam a questão de Cristo ser formado em nós. De Cristo ser em nós construído. Nós assumimos tanto a natureza de Jesus que as pessoas olhem para nós e vejam esse Cristo. E vejam esse novo ser humano. esse ser humano diferente. Então assim a religião não garante isso os rituais não garantem isso e eu acho que eu exemplifiquei para vocês nessa matéria aqui não me lembro mas geralmente eu pego esse exemplo do Nicodemus um religioso um cara que conhecia demais teoricamente era um mestre ele ensinava a respeito das coisas de Deus entre aspas ele pertencia a religião oficial que era reconhecido como a religião do povo de Deus que era o judaísmo ele era ativo lá na sinagoga enfim ele tinha todos os pré-requisitos religiosos atendia tudo tudo que de repente uma igreja evangélica hoje exige você tem que ser membro tem que participar da ceia tem que ser batizado nas águas tem que frequentar culto tem que não sei o que que como eu disse necessariamente essas coisas não são erradas não agora essas coisas não nos garantem absolutamente coisa nenhuma amados como no caso de Nicodemus que Jesus disse para ele meu filho tem que nascer de novo então fazia tudo isso mas não tinha sumido a nova vida a nova natureza não tinha experimentado ainda essa vida de Cristo nele e isso que é o interessante do evangelho é que Jesus mergulha dentro de nós literalmente através do Espírito Santo nos dando a nova natureza é Deus dentro de nós Jesus foi chamado de Emmanuel o Deus conosco né olha só amados então o que é ser discípulo de Cristo é andar com Cristo é ter relacionamento pessoal pessoal com Cristo diariamente por toda a vida é assumir a sua natureza é viver como ele viveu isso para nós não é um peso porque nós o conhecemos não só o reconhecemos mas o conhecemos na relação o reconhecer é da boca para fora no sentido da declaração o conhecer é relacionamento é a intimidade é eu conhecê-lo de fato no contato né na mente renovada no coração rendido numa vida entregue numa adoração e numa devoção do cotidiano naquilo que eu realizo naquilo que eu realizo porque Paulo disse quer comais quer bebais vou façais qualquer outra coisa façais para a glória de Cristo para a glória de Deus então isso é o servir a Cristo o seguir a Cristo o ser salvo é isso que faz a diferença na vida de um ser humano amados né isso e o resto é por menor o resto é periférico o resto são detalhes o resto não determina necessariamente a salvação o resto são aparências exteriores que podem iludir enganar mas o assumir Cristo não isso é o que faz toda a diferença então o evangelho não é uma proposta de uma religião externa o evangelho é uma proposta de uma reconciliação com uma pessoa e essa pessoa é Cristo ele mesmo disse vem a mim aquele que vem a mim vem ao pai eu sou o caminho a verdade a vida quem anda comigo não está em trevas mas tem a luz do mundo olha que coisa linda Moisés não deu ele falando para os religiosos para vocês o verdadeiro pão do céu não aquele manazinho lá meu pai dá o verdadeiro pão do céu para vocês sou eu quem não comer dessa carne quem não beber desse sangue não tem parte comigo olha que coisa interessante o que ele estava falando para a gente virar canibais não ele estava falando para a gente assumir a sua natureza a carne e o sangue assumidos a gente participar desse corpo de Cristo ele é a cabeça em nós os membros exemplificado na celebração da ceia quando ele disse toma o pão toma o cálice porque senão não tem parte comigo mas não é o ato em si não é o ritual em si é justamente essa absorvição esse assumir de fato essa natureza então é isso que ele nos ensina aqui e isso está escrito aqui nesse trecho da página de número 30 eu quero ler com vocês mais um pouquinho se vocês quiserem aqui no segundo parágrafo o primeiro está lá o Lucas 9,23 e o segundo aqui nós somos desafiados pelo exemplo de Simão Sirineu não sei se vocês conseguem acompanhar aí na página 30 nós somos desafiados pelo exemplo de Simão Sirineu as escrituras mencionam ele sendo o pai de Alexandre e Rufo isso está lá em Marcos 15,21 é um homem eleito no Senhor e a mulher de Simão ambos são mencionados por Paulo em sua carta à igreja de Romanos está em Romanos 16 e verso 13 aqui estava um homem que de fato carregou a cruz e causou impacto para Cristo então parece que é um personagem que passa desapercebido assim né Jesus está indo lá indo para a crucificação ele estava muito machucado muito debilitado cai e pega um homem um tal de Simão o Sirineu para ajudar a carregar a cruz mas é interessante parece que ele aparece aí desaparece não mas Paulo vai mencioná-lo como diz o texto aqui lá na frente Marcos faz menção dele Paulo faz menção dele como sendo pai de dois discípulos de Jesus que é Alexandre e Rufo então dá até para a gente falar que esse homem a partir daquele contato com Jesus obrigado que ele foi obrigado lá né ajuda aí o homem não tinha como os soldados pegaram lá na multidão ajuda aí o homem mas esse contato que teve com Jesus é o que parece é que ele de fato posteriormente ele se converte ao evangelho ele segue Jesus né talvez ele mesmo que tenha levado seus filhos a Cristo a família enfim tudo isso aqui então é esse exemplo que a gente tem que seguir desse Simão o Cirineu né a eternidade que coisa interessante ou na eternidade né que compromisso você está disposto a fazer com ele agora então as reflexões que tem aqui mais um livro eu sugiro que vocês leiam vai trazer essa ideia mesmo de que a gente como discípulo de Cristo entendendo tudo que a gente está entendendo até aqui estudando discutindo lendo né trazendo aí a compreensão isso deve nos levar até essa vida de fato que copie Jesus né até um um irmão abençoado aí né com ministério muito relevante entre os jovens ele colocou lá você é uma cópia de Jesus né Jesus cop Douglas Gonçalves um cara que eu eu entendo ser um discípulo de Cristo bem honesto mesmo e relevante né pra geração dele que é um pouquinho antes da minha né mas ele ensina de fato isso e ele trouxe essa ideia você é uma cópia de Jesus nós somos uma cópia de Jesus né nós somos aqueles que são resultados da obra de Jesus nós somos de fato devemos ser né devemos ser essas pessoas que querem mais do que tudo mais do que tudo nessa vida andar com Cristo e viver para Cristo se for necessário morrer graças a Deus no nosso contexto democrático no Brasil nós ainda né já aconteceu isso de uma forma bem bem acanhada tempos atrás ou há tempos atrás mesmo assim que eu digo muitas e muitas décadas de uma forma muito acanhada que ainda no Brasil cristãos eles sofriam questões complicadas mas hoje não hoje não é necessário então graças a Deus por isso né mas a questão é tá se não é se a gente não é levado nesse extrema morrer por Cristo mas precisamos viver por Cristo né os dois são difíceis né morrer lá por Cristo mas viver também por Cristo ou para Cristo né por e para Cristo é necessário e é interessante que no finalzinho da página 30 aqui é quando traz o texto de João né lá no final do o capítulo 21 se não me falem olha verso 30 e 31 João capítulo 20 João capítulo 20 deixa eu confirmar aqui para a gente pegar o texto pertinho né acho que em dúvida se é 20 ou 21 mas o verso é o 30 e o 31 só o capítulo é o capítulo 20 capítulo 20 de João verso 30 e 31 vai trazer esse texto bem interessante que diz assim Jesus pois operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro estes porém olha perceba estes porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e para que creio que tenhas vidas no seu nome nesse texto João vai falar a finalidade dos sinais dos milagres das coisas extraordinárias operadas por Cristo Jesus coisas que evidenciaram o messianato dele que ele de fato era o homem né que Deus enviaria para salvar a humanidade desde os tempos remotos os sinais os milagres as operações miraculosas tudo isso teve um propósito que era fazer com que as pessoas vendo isso experimentassem isso fossem levadas a crer em Cristo para que crendo nele pudessem ter vida eterna então tudo o que Jesus fez ensinou né tudo o que Jesus realizou né nos milagres etc e tal a finalidade única de que as pessoas crescem nele porque crendo nele eles iam ter a vida eterna e infelizmente hoje as pessoas lidam muito mal com sinais com milagres com dons né e com tudo que é produzido de alguma maneira no contexto do evangelho então amados a finalidade última de todos nós é seguirmos Cristo e apontarmos seguirmos Cristo e apontarmos os pecadores para Cristo a finalidade nossa como discípulos de Cristo que nos organizamos em igrejas locais que ensinamos que pregamos que aconselhamos que evangelizamos é fazer com que as pessoas elas vão para Cristo que elas desejem se relacionar com Cristo que queiram saber mais deste Cristo que sejam emancipadas a Cristo que sejam de fato seguidores de Cristo que entendam a proposta do evangelho que implica um discipulado de renúncia de negação de busca intensa por saber quem é esse Cristo amados é isso exatamente isso que a gente precisa dar ênfase na nossa vida e compartilhando com os outros também senão a gente vai cair em coisas aí bem a gente vai se embaraçar com um bocado de coisa a gente vai ficar como aquela bota velha numa tarrafa numa rede toda enroscada toda enroscada peguei pesado bota não mas a gente vai ser aquele peixinho que está ali enroscado enredado nesse enredo religioso nessa rede que nos prende porque o autor dos hebreus diz tem coisa que é pecado tem coisa que é embaraço e a gente precisa deixar tudo pecado e também o embaraço que tão de perto aí vai nos nos arrastando vai nos conduzindo muitas vezes para fora de Cristo para longe de Cristo então é uma preocupação que o evangelho tem que eu tenho com a minha vida pessoal e como aquele que compartilha alguma coisa do ensino bíblico é a minha preocupação que eu tenho com todos aqueles que me ouvem para que dê ênfase a isso o resto tem que derivar disso se tudo que a gente faz não parte dessa premissa de buscar a Cristo intensamente de imitá-lo de anunciá-lo de vivê-lo então a gente pode estar correndo um risco muito grande de estar se tornando religioso sem perceber de estar se perdendo dentro de um contexto que deveria nos levar à salvação e nos tornar mais maduros em Cristo Jesus um ser humano como Cristo fez então é por aqui que eu encerro essa nossa conversa a respeito da Cristologia a não ser que vocês tenham alguma pergunta alguma ponderação queiram falar alguma coisa digam aí me ajudem aproveitem tem uns minutinhos a mais aqui André é interessante que quando você começou a falar sobre o corpo de Cristo hoje no céu nunca mais quer dizer assim ele abriu mão do que ele era na eternidade para se tornar um como nós lógico como você disse o livro fala não pecou não deixou de ser Deus mas também de um ser humano mas ele voltou para a eternidade mas ele nunca mais vai ser o que ele era antes exato o que ele destramou a gente é isso mesmo exato e não é que ele nunca deixou de ser Deus e fazendo isso ou seja carregando em si a humanidade ele não deixou de ser Deus ele agora continua sendo Deus porém com uma experiência humana esse Deus ele é ele é impressionante por quê? porque ele poderia ficar no céu na sua glória sem experimentar o que ele experimentou aqui de ofensa de humilhação de limitação imaginem amados Deus o criador se sujeitar à mente de um recém-nascido aos cuidados de um casal simples pobre de Nazaré se sujeitar a todo o processo humano físico de desenvolvimento intelectual de desenvolvimento social psicológico de desenvolvimento a bíblia diz em hebreus que ele como filho aprendeu a obedecer olha que coisa interessante esse Deus que se fez homem aqui começa a chamada humilhação de Cristo descer as partes mais baixas da terra é descer aqui onde esses meros mortais vivem de uma forma muito mal desonrando ele mesmo Deus andou entre nós como diz o apóstolo João em sua primeira epístola nós apalpamos a palavra da vida nós tocamos em Deus literalmente olha como ele se cobre desse manto de humanidade cheio de glória cheio de graça e de verdade permite que as pessoas possam olhar para ele Jesus disse quem vê a mim vê o pai permitiu que as pessoas o abraçassem ele quis se aproximar do ser humano a ponto de afagar a cabeça de um abraçar o outro deixar ser beijado por um mesmo que traidor tocar no leproso se compadecer da prostituta da mulher com fluxo de sangue chorar por causa de um amigo que morreu então esse Deus amados que fez tudo isso por nós esse Deus que estava entronizado no céu e desceu aqui para nos salvar e nos promete levar para com ele amados isso aqui é evangelho é o nosso Deus que é digno de ser adorado honrado louvado glorificado tem que ser pregado a toda criatura porque não há nenhum ser nessa existência que se equipare que chegue perto do amor transbordante um amor tal que invade o nosso coração que nos faz entender o significado da vida que nos resgata da mão de satanás que exerce a infinita misericórdia para que o nosso pecado não nos consuma diariamente esse Deus que nos chamou na condição que a gente estava queridos isso aqui é Jesus não é esses que pintam por aí não é Jesus que está nos comícios não é Jesus que está nas religiões não é Jesus que está nas páginas equivocadas de muitos historiadores é esse Deus poderoso e que não se relaciona através do seu poder satanás sendo uma criatura ele reivindicou para si a adoração e o direito de ser Deus e ele não é digno de nada disso agora Deus o próprio Deus criador ele se esvaziou da prerrogativa da adoração e veio até aqui e morreu por nós esse Deus sim ele é digno de adoração digno de ser louvado pelos anjos pelo cosmo pelos astros pelos animais pela fauna pela flora pelos seres humanos e onde todo sem exceção demônios rebeldes se curvarão diante dele e reconhecerão que ele é de fato o Cristo para a glória de Deus Pai é esse Jesus amados que a gente precisa pregar é esse Jesus que a gente precisa anunciar é isso aqui que a gente precisa falar nos domingos na segunda na terça amados não há assunto melhor a gente pode falar de escatologia a gente pode falar de amortiologia de doutrina da igreja a gente pode falar de bibliologia tudo isso de alguma maneira é proveitoso e claro que é mas não há assunto não há tema não há palavra mais doce que saia da nossa boca como disse cantar de Salomão como o nome doce de Cristo esse nome não é o nome não é a questão das palavras mas é o poder que reside nesse nome onde os infernos demônios eles de fato tremem se sujeitam onde as enfermidades elas são expelidas dos corpos enfermos esse nome onde os mortos ressuscitam literalmente e para a eternidade ressuscitarão esse nome que é poderoso pelo qual o nome foram criados todas as coisas amados esse nome que é o nome que deve ser proferido com todo o temor com toda a reverência com toda a alegria com toda a devoção com toda a paixão com toda a gratidão é o nome de Jesus querido deve estar nas nossas músicas na nossa conversa na nossa pregação no nosso ensino no nosso discipulado no nosso cafezinho o nome de Cristo é o que nos atrai nesse lugar nesse curso nessa vida enfim é Jesus queridos o resto perto dele é nada vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos seminário teologia vida cristã palavra da vida espero que tenha te abençoado não só alargado o seu conhecimento teológico mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos se inscreva aqui no contato que vai aparecer do whatsapp também nos siga nas redes sociais se inscreva no nosso canal compartilhe a vontade e e